Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente do costume Hoje vamos falar sobre encomendas online E eu decidi fazer este vídeo porque eu, como vocês sabem, encomendo muita coisa online E há um grande... um grande não, há vários grandes bichos em relação às encomendas online E eu recebo constantemente mensagens e comentários e tudo a fazer perguntas sobre encomendas online E portanto eu decidi que o melhor mesmo era eu fazer um vídeo sobre encomendas online E falar dos pontos mais flucrais sobre encomendas online Portanto falar de todos os problemas que envolvem a alfândega, valores E falar também de alguns dos meus sites favoritos que são de confiança E onde comprar certos tipos de marcas que nós não encontramos cá em certos sites online Portanto fazer assim um género de um roundup de tudo o que eu sei de encomendas online E obviamente o que eu quero dizer é que eu não sou nenhuma experta O que eu vou partilhar convosco é a minha experiência própria com encomendas online E obviamente se alguém... eu não sou nenhuma profissional de alfândega E não é nada do género, portanto se alguém me puder ajudar Ou se eu estiver a dizer algo errado, por favor, corrijam-me Ainda um ano passado eu andava a dizer uma coisa que estava totalmente errada E foi mesmo uma de vocês que me corrigiu, por exemplo, em valores de alfândega Porque os valores alteraram E portanto se eu estiver a dizer alguma coisa mal, por favor Sintam-se livres de me corrigir Mas por agora vamos começar este vídeo sobre alfândegas e encomendas online Por isso vamos começar Ora, a primeira coisa que eu quero falar é da alfândega E como é que as coisas vão a parar Tudo o que vier dentro da União Europeia, aliás, não é bem tudo o que vem dentro da União Europeia A União Europeia é uma coisa e há países da União Europeia que têm um acordo que é o acordo de Schengen Se as coisas vierem de um sítio da União Europeia que não tiver o acordo de Schengen As coisas vão ficar presas na alfândega na mesma Eu lembro-me que há uns anos atrás o site de Philunique que é do Reino Unido Ficavam as coisas presas na alfândega e eu não percebi o porquê Isto porque vinha do Reino Unido A União Europeia não devia ficar presa na alfândega O que acontecia era que este site do Philunique é numa ilha do Reino Unido, por exemplo Que não tinha o acordo de Schengen Agora já tem, portanto agora já não há problema Mas não tinha na altura o acordo de Schengen Portanto, mesmo estando dentro da União Europeia As coisas iam parar na alfândega na mesma Portanto, aqui o ponto flucral A gente está a brincar por isso é que eu estou a olhar Está a brincar com o próprio rabo em cima da cama Anyways, aqui o ponto flucral da coisa é Se as coisas vierem de dentro da União Europeia com o acordo de Schengen Tudo bem, não vão parar na alfândega Podem mandar vir os valores se quiserem Não há qualquer tipo de problemas Se vierem de fora da União Europeia ou de dentro da União Europeia Com um país qualquer que não tenha o acordo de Schengen Está completamente no lugar Se vierem de dentro da União Europeia ou de fora da União Europeia Ou num sítio qualquer que não tenha o acordo de Schengen Vai parar a alfândega Agora, nem tudo vai parar a alfândega Supostamente é aleatório O requisito básico para cobrarem era há uns anos Acho que no ano passado ainda, no início, era 36€ Portanto, se as coisas tivessem um valor... Estamos a falar do valor total, ok? Não é só o valor da encomenda O valor total com portos, tudo incluído Se o valor total da encomenda fosse inferior a 36€ Isto é a lei antiga Não poderiam cobrar nada A encomenda pode realmente ir parar a alfândega Porque eles não sabem o que é que vem dentro das caixas Eles pedem a documentação sempre E se o valor fosse inferior a 36€ Eles não podiam cobrar nada e mandavam para casa Agora a lei alterou Agora é 22€ Que quer dizer que quase tudo Quase tudo vai parar a alfândega E pode ser cobrado Obviamente que se uma coisa vossa for parar a alfândega E tiver um valor de menos de 22€ Vocês mandam os documentos E assim que eles virem que têm menos de 22€ Eles não podem cobrar nada e mandam-vos para casa Se a encomenda tiver mais de 36€ O que acontece sempre é que quando vai parar a alfândega Eles mandam uma cartinha para casa, ok? A alfândega manda uma carta para casa E pede documentação tipo BI, cartilhante, etc E pede sempre a fatura Ou o e-mail que vos mandaram com Portanto o preço total, portos, etc Tipo a fatura comercial E vocês enviam E eles a partir daí fazem Cálculos De o que cobrar Obviamente que se a encomenda for Inferior a 22€ Elas enviam para casa Pode demorar um bocado Porque eles são um bocado lentes, infelizmente Pode demorar um bocado Mas eles acabam por enviar E não vos cobram nada Se for superior Eles estão à vontade para cobrar Agora, os valores que cobrem Que é o que muitas vezes me perguntam É... Eu não vos posso dizer ao certo Se for por correios normais Portanto, seja de que país vier Mas se for do serviço básico de correios do país Normalmente é o valor mais baixo Portanto, o valor mais baixo normalmente É cerca de, pela minha experiência, ok? Cerca de 30% do valor total Portanto, se a base em encomenda for 50€ E vier pelos correios normais Portanto, não vier por transportadora privada Nem nada Eles vão-vos cobrar na alfanga Mais ou menos 30% desses 50€ Isso inclui a taxa de importação Que eles vão pedir o IVA Inclui taxas de manuseamento Da encomenda e desalfangamento Inclui um monte de coisas Entre elas o IVA Que é o que normalmente se paga mais Agora, há muitas discrepâncias Se vier por transportadora privada Aquelas que chegam cá Tipo, super rápido Principalmente dos Estados Unidos São as piores Eu já tive experiências com a FedEx Que eu jurei para nunca mais A FedEx até hoje foi a que me cobrou mais A USPS eu até gosto Os valores são mais ou menos Normalmente comigo, atenção Os valores são mais ou menos os mesmos Que o flat mail Portanto, o flat mail é o correio deles Normal Estou a falar mais dos Estados Unidos Porque é onde eu mando vir mais coisas, ok? Isto muda de sítio para sítio A FedEx é horrível A FedEx é uma transportadora Que realmente nos traz os produtos Em tipo, 4 ou 5 dias para Portugal Mas depois nós pagamos Em termos de extras Pagamos mais até que o produto E a desculpa Que sempre me deram foi Por ser transportadora privada E quando eu digo que O valor é muito alto É Eu já mandei vir uma encomenda Que era de 40€ E a FedEx pedir-me, por exemplo De taxas Só para desalfandegar Eu não sei ao certo Se é a FedEx que pede Ou se é a alfândega Mas de qualquer forma Uma das duas Ou as duas em conjunto Já me chegaram a pedir Por exemplo Uma encomenda de 40€ Em que até 20€ Era o transporte Já me chegaram a pedir 55€ Só para desalfandegar O que é absurdo Porque é Pagar mais para desalfandegar A coisa Do que a própria coisa em si Portanto Conselho meu Não mandem vir pela FedEx Evitem ao máximo A menos que estejam mesmo Dispostos a pagar O que for necessário As coisas, claro São vossas E são vossas por direitos Mas o que acontece É que Se vocês não pagarem Aquele valor Nem a marca Vos devolve o vosso dinheiro Porque vocês Têm que se dignar Ao vosso país Nem a alfândega Vos dá o produto Portanto o que acontece É que vocês pagam pelo produto E depois nunca mais o têm Porque a alfândega Fica com eles Não sei se é a alfândega Ao certo Mas ele nunca sai de lá Para vir para a vossa casa Portanto O meu conselho FedEx Nunca Sempre que tiverem a opção De flat Mail É o que demora mais tempo Ok Eu sinceramente Eu prefiro esperar De eu estar a pagar um valor A minha opinião É Esperem Pagam menos Vale mais a pena Ou o SPS Até à data Não tenho tido problemas Com o SPS Se for A tarifa mais baixa Obviamente Se for uma tarifa Para chegar super rápido Vai ser a mesma coisa Acho que Não deixei escapar nada Portanto Se eu tiver de estar Escapar alguma coisa Por favor Todas as perguntas Estiverem Deixem nos comentários Em baixo Eu vou tentar responder O que eu souber Agora Vou falar um bocadinho De alguns dos meus sites favoritos E o que é que é dentro E fora Da União Europeia Eu costumo aconselhar muito Eu costumava aconselhar muito O Rose's Beauty Store Que era um site Que tinha escritórios nos Estados Unidos E escritórios em Londres Mas para a União Europeia Eles mandavam dos escritórios Em Londres E tinham tudo Que eram marcas dos Estados Unidos Para despechar o site Portanto O Rose's Beauty Store Deixou de estar em panorama Outros sites que eu adoro São o Look Fantastic Que temos a vertente portuguesa Ou a vertente inglesa Adoro o Feel Unique O Feel Unique Tem coisas espetaculares Lá está É de uma ilha do Reino Unite Que durante muito tempo Não estava na cor de Schengen Mas agora já estão Portanto não há problema Podem mandar vir à vontade E tem N marcas O Beauty Bay É dos melhores Tem quase todas as marcas Assim Internacionais Space NK Space NK Tem marcas com Tarte Hourglass Etc Que são muito difíceis de encontrar Por acaso não sei se tem Tarte Não O Space NK não tem Tarte Não tem Tarte Tem muitas outras Anyways Tarte Temos o QVC.UK Pronto Basicamente é esses Depois temos os típicos Que já toda a gente conhece E que sabe que não há problema nenhum Como a Maquialia, Primor Por aí Portanto é Acho que é isso Em termos de sites é isso Há muitos mais Claramente Que eu encomendo E eu vou sempre pondo Quando vou falando dos produtos Eu vou sempre pondo Numa caixinha A dizer onde é que eu compro Etc Portanto Normalmente quando eu aconselho um site É porque já encomendei o site E nunca tive qualquer problema Portanto Beauty Bay Beauty Expert Feel Unique Space NK QVC Netaporte Eu também fiz Todos esses são dentro da União Europeia Reino Unido é maior parte Portanto não há qualquer problema Tudo o que for fora Tipo Colourpop É fora É Estados Unidos E vem por transportadora privada Não é das mais caras Mas também não é das mais baratas Depende Da opção que nós escolhermos Mas A Elf Também vem do Reino Unido No Reino Unido não Da América agora Eles tinham o site do Reino Unido Mas fecharam Portanto agora vem da América Mas Kylie Kylie Cosmetics Vem da América Mesma coisa Queria só falar de mais uma coisa Para as pessoas Se dizem Rita não tenho Cartão de crédito E não quero dar os olhos Dos meus pais Ou etc Tem o MBNet O MBNet é muito fixe E é o que eu normalmente uso O MBNet é um serviço Associado a um cartão multibanco normal Que toda a gente tem Ok E é só ir ao multibanco E tem uma opção No multibanco Que diz outras opções E tem lá MBNet É só ativar Fazer um código Aquilo gera Um nome do utilizador Pôr um código E pôr um máximo de valor Diário de compras Ou seja Naquele dia não podem gastar mais do que aquilo Tipo Ok O máximo de valor por dia É tipo 100€ 200€ Pronto Nunca pode ultrapassar aquele valor Ok Se algum dia quiserem mudar Tem que ir ao multibanco mesmo Fazer isso Sai um talãozinho Com o vosso número de utilizador Gerado pelo multibanco Peço desculpa Como eu estava a dizer Depois é só ir ao site Da MBNet E porem lá o número Portanto Que vos criaram O vosso código de utilizador E o vosso PIN que vocês marcaram No multibanco E ele faz um cartão de crédito Gera um cartão de crédito Provisório Que é só para utilizarem Numa compra E depois Autodestrói-se Portanto é super fácil Qualquer pessoa pode fazer Compras online E É fácil É super fácil Espero que o vídeo tenha sido útil Foi um bocado All over the place Mas eu tinha muita coisa Que queria falar E espero ter ajudado Espero ter respondido A maior parte das vossas dúvidas E tudo o que for Outras perguntas Que vocês me queiram fazer Deixem nos comentários Em baixo E eu respondo Espero que tenham gostado Não se esqueçam de subscrever E partilhar o canal E até ao próximo vídeo Oh my god Oi Vais dar beijinho à mãe Vais dar beijinho à mãe No olho Quem é que me está A mandar mensagem Oh Bebe sonolento Como é que Como é que eu posso Odiar gatos assim Quando a minha filha Dorme na minha mão Isto é literalmente Ter alguém na palma da mão Aquele momento É que o Jesus Estou a sair de casa E que eu não quero Que ele estivesse Ou falar sozinha Tchau